No vídeo de hoje vamos trazer aqui comentários de Paulo César Vasconcelos analisando muito bem o tricolor de aço. Além disso vamos trazer também palavras de Tassiano depois da partida dando a real sobre o que ele espera para a próxima rodada. Para completar tem informação sobre a lesão de Jacaré, número da partida e também desfalque importante para a próxima rodada com o nosso tricolor de aço. E se muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje é mais um Plantão do Barabaia, mas antes disso que ela diga para você que gosta de fazer a sua fezinha, chega junto gente. Há um XBest que está aqui deixando para vocês um código, o código Bahia. E com esse código Bahia você clica aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Faz seu cadastro no site e com o código você dobra o seu primeiro depósito. Colocou R$10,00 vira R$20,00, colocou R$25,00, vira R$50,00, colocou R$50,00, vira R$100,00. E com esse extra você na manha faz a sua fezinha, tem várias possibilidades. Série A com várias partidas hoje. Fluminense e Red Bull está pagando aqui pelo triunfo do Fluminense 1.75, bem interessante. Grêmio e São Paulo está com cara de empate 3.36. Palmeiras deve vencer o Curitiba, creio aí 1.2. E para completar clássico Vasco e Flamengo está pagando pelo triunfo do Flamengo 1.96. Para você fazer a sua fezinha, já disse, não tem segredo. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, faz seu cadastro, é muito simples, usa o código Bahia, dobra o seu primeiro depósito e aí com esse extra você faz sua fezinha e acompanha os valores. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço, números da partida envolvendo Fortaleza e Bahia. Uma partida equilibrada, um jogo de cada time, na verdade. Bahia foi melhor no primeiro tempo, Fortaleza foi melhor no segundo tempo. E está aqui, gente, posta de bola até equilibrada, 51 a 49. Passos também, finalizações e Fortaleza teve 9 contra 7 do Bahia. Sendo 5 para fora do Fortaleza, 4 para fora do Bahia. E 2 a 2 no gol, isso é curioso. E na parte defensiva também houve um certo equilíbrio. Fato é que o Bahia foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mudanças do treinador Renato Paivo, já começou a perder o meio de campo. A saída de Rezende também prejudicou. Depois a Demi teve que sair. E assim o Fortaleza ganhou o campo. E o Bahia, pelo menos, soube se defender. Jogo de 0 a 0, ponto importante, mas pelo primeiro tempo, o Bahia, de repente, poderia ter pregado uma surpresa e voltado com 3 pontos. Não coube 3 pontos, mas pelo menos voltou com um ponto importante para casa. E está aqui, inclusive, a classificação da rodada, mostrando a importância desse 1 ponto na tabela de classificação. Está aqui, gente. Rodada aqui parcial. Botafogo lidera. E o Bahia, com esse 1 ponto, o Bahia chegou à 14ª posição, porque o Corinthians perdeu para o América Mineiro. E foi para trás do Bahia, como se fala. Ficou depois do Bahia, porque tomou dois gols de diferença. Perdeu em saldo e ligou para o Bahia. Interessante. E o Cuiabá joga amanhã contra o Goiás. Eles se enfrentam. Detalhe aqui, diante desses resultados, o Bahia, mesmo com o triunfo do Basco e o triunfo do Cuiabá ou do Botafogo, ou do Cuiabá ou do Goiás, não vai para a zona de rebaixamento, porque o Corinthians ficou para trás, porque tomou 2 a 0 do América Mineiro. De todo modo, a gente já sabe, semana cheia de trabalho. E está aqui, Bahia e Cruzeiro é a obrigação fazer o dever de casa contra a equipe mineira. Outra informação que eu trago para vocês agora é a respeito dessa retrospectiva do Bahia, com base no placar que foi Fortaleza e Bahia. Está aqui, gente. Essa foi a segunda vez no Brasileirão 2023 que o Bahia encerrou uma partida sem sofrer gols. Está importante aí ser Bahia. Números trazendo. O Tricolor chega a 8 pontos e 9 disputados, abaixo da linha que projeta o Z4. Entre outras 27 equipes fizeram campanhas idênticas às emissões anteriores. 9 caíram e 18 permaneceram. Então está aí, alerta dado. Mas pelo menos o Bahia não tomou gol. É apenas a segunda partida que o Bahia não tomou gol. É muito importante não tomar gol. E que seja pelo menos um caminho agora ascendente no sentido defensivo para estancar essa sangria e tentar caprichar ofensivamente para começar a buscar os triunfos. O Bahia está precisando com urgência pontuar nessa Série A. Outra informação que eu trago agora é sobre as notas dos jogadores. Eu achei interessante que foi bem representativa. E está aqui, gente. As notas, se vocês observarem, foi bem justo, de certo modo. Curiosamente, se sim, foi destaque com 7,5. Junto com o Canuto também foi uma boa partida 7,5. David Duarte 7,3. Nosso goleiro Marcos Felipe 7,3. E Nicolás Azevedo nota 7. Enfim, para mim, Azevedo foi melhor em campo dentro dos jogadores do Bahia. Mas todos esses que receberam nota acima de 7 ou igual a 7, para mim, fizeram uma boa partida. Por outro lado, tivemos jogadores abaixo e nosso sistema ofensivo não conseguiu produzir e ser efetivo para a gente de repente voltar com os três pontos para Salvador. Outra informação agora é sobre desfalque que vamos ter para a próxima rodada. É um desfalque realmente lamentável, mas está suspenso. E está aqui, gente. A página FB Bahia 7 trouxe mais um desfalque. Que a Azevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Cruzeiro. Tempo de correr, uma pena. Tem sido um dos principais jogadores do Bahia. E agora o Bahia vai ter que se virar nos 30 sem Azevedo. Se virar nos 90, não é melhor dizendo. E aí vai ter que ser provavelmente Rezende com o Tassiano. Enfim, pensar em alternativas. O fato é que o Bahia, independente de quem joga, tem que de todo jeito conseguir esses três pontos. Outra informação agora é sobre desfalque. E tem uma apuração aqui também da página FB Bahia 7 trazendo aí uma informação não boa para a Nação Tricolor. A gente também repostou em nossa página no Twitter. Exclusive FBI, bastante teatado no CT. Jacaré fala que sua lesão é de grau 2 e deve ficar de fora dos campos mais ou menos por dois meses. Melhoras no nosso ala. Grande desfalque para o Bahia. Então está aí. Por mais que se sintam indo bem, com a pena. E quanto ao Biel, as pessoas andam perguntando a respeito. A gente não tem nada de concreto por hora. Prefere manter a cautela. Essa parte de ciência médica é um tanto quanto cuidadosa. Então a gente vai manter toda a cautela e tendo a informação a gente traz. De todo modo, já fica aí com essa notícia a respeito de Jacaré. E creio eu, aqui é só uma opinião minha. De repente, o Biel vai ser nessa faixa de tempo também. E é realmente extremamente prejudicial para o nosso Tricolor de Aço. Para a temporada. E que, claro, reforça cada vez mais a necessidade de o Bahia ter um grupo encorpado com muitas opções. E a segunda janela já começa mês que vem. O Bahia precisa aproveitar bem essa segunda janela para fazer uma temporada segura. Outra informação que eu trago para vocês agora é a respeito das palavras do nosso jogador Tassiano depois da partida. Vamos ver, gente, o que foi que ele falou depois do jogo para que a gente tenha noção da avaliação dele a respeito do que se viu depois desse empate entre Fortaleza e Bahia. Vamos trazer aqui, gente, as palavras dele para depois a gente comentar um pouco a respeito do que ele falou. Tá aí, ó. É um resultado que liga o sinal de alerta já que o Bahia chega ao sétimo jogo sem vitória na temporada e fica mais perto dessa zona de perigo da zona de rebaixamento. É, hoje foi um jogo equilibrado. A gente teve duas chances no primeiro tempo ali, uma comigo, uma com o Cicinho, a gente não conseguiu. Eles tiveram algumas também, mas também sem muito estresse. Mas agora é descansar, já pensar nos próximos jogos que a gente recorta em casa e recupera esses pontos que a gente deixou para trás. Obrigada, Tassiano. Tá aí, né, gente? O tema é esse, a ideia é essa, é recuperar os pontos em casa. De fato, dava para o Bahia ter votado com os três pontos, mas, por outro lado, não dá para deixar de levar em consideração que o Fortaleza é um time bastante qualificado, vai dificultar a vida de vários adversários que jogarem por lá. Então, cabe o Bahia, na verdade, a fazer o seu dever de casa contra o Cruzeiro, com todo o respeito que o Cruzeiro merece. Está sendo realmente disse tudo. Falou a respeito da situação do Bahia e projetou, claro, que o Bahia precisa vencer o Cruzeiro, o Bahia é forte em casa, como ele disse, e a obrigação é realmente inegociável não conseguir obter os três pontos perante o Cruzeiro. Outra informação agora é a respeito da avaliação do comentarista Paulo César Vasconcelos, sempre muito lúcido, e ele traz aqui uma avaliação do que ele viu desse nosso Bahia contra o Fortaleza. Vamos ver aqui, gente, para depois comentar também. Tá aí. Do outro lado, o Renato Paiva também não sai satisfeito porque a sua equipe ofensivamente foi muito tímida acentuadamente no segundo tempo. o time com a saída do Ademir perdeu velocidade, com a entrada do Cauê não teve criatividade, foi uma equipe que mais se defendeu e precisava muito desse triunfo, porque se por acaso nesse domingo o Goiás vencer o Cuiabá, o Bahia vai para a área de rebaixamento. Bacana, gente. Trouxe aí sim uma avaliação de campo bastante completa, falou sobre as mudanças no segundo tempo, o Ademir teve que sair, na verdade, parece que sentiu, o Bahia perdeu em velocidade, Caolino entrou bem, não conseguiu integrar o elenco bem nesse segundo tempo para qualificar a parte de criatividade, também um pouco fruto do posicionamento que o Bahia teve no segundo tempo, além disso tudo, o Bahia não conseguiu pontuar, e o que ele disse com muita razão, o Bahia precisa com urgência pontuar, por mais que, na verdade, por mais que, na verdade, essa avaliação dele acabe não sendo aplicável, afinal de contas, o Corinthians perdeu por 2 a 0 para o América Mineiro e acabou ficando atrás do Bahia, porque tem menos 6 de saldo, o Bahia tem menos 5, de todo modo, o alerta mais do que é justo, ele viu realmente que o Bahia teve uma queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo, as mudanças surtiram o efeito contrário, como se diz, mas agora, não adianta se lamentar, é realmente usufruir desse um ponto e buscar fazer os três pontos contra o Cruzeiro. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, claro, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral, e acabou de assistir, tem várias partidas hoje, clique aqui no link, fique saído no meu comentário e vá na manha, faça a sua fézinha no site da 1xbet, ou use o código Bahia para dobrar o seu primeiro depósito. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.